Hummm, morreu um dos maiores nomes da história do automobilismo mundial e da Fórmula 1, Frank Williams, o último chefe de Ayrton Senna na Fórmula 1. Curte, comenta, compartilha, bloco social notícias começando. Oi gente, um domingo triste para os amantes da Fórmula 1 e do automobilismo mundial. Morreu nesse domingo 28 o britânico Frank Williams, ícone da Fórmula 1, ídolo de todos, dentro e fora do automobilismo. Ele tinha 79 anos de idade. Fundou a Williams em 1977 e por lá passaram grandes nomes do automobilismo, como o nosso Ayrton Senna, que infelizmente a bordo de uma Williams faleceu no circuito de Imola em 1994. É com grande tristeza que em nome da família Williams, a equipe confirma a morte de Sir Frank Williams, fundador e ex-chefe da equipe Williams-Hassen, aos 79 anos de idade, informou a escuderia na Fórmula 1. Vale lembrar que ele trabalhou com grandes nomes, como o Alain Prost, Nigel Mansell, Piquet e grandes nomes da Fórmula 1. Rubens Barrichello, Felipe Massa, muitos eram os ídolos e ainda são do Brasil e de outros países que lamentam hoje a morte desse grande homem, desse grande contribuidor para a Fórmula 1. Curte, comenta, compartilha, bloco social notícias.